Olá pessoal da Voito, meu nome é Brian Trelha, eu sou formado em Engenharia e Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu me formei em agosto de 2017, eu já estava quase um ano parado, sem conseguir emprego e bastante dos meus amigos também que se formaram comigo estão na mesma condição. Aí eu resolvi fazer um curso de Black Belt na Voito, coloquei no meu currículo que eu estava fazendo o curso de Black Belt e coloquei em andamento e não demorou nenhuma semana para eu ser contratado em uma empresa mesmo como consultor em processos, mas já deu uma diferença significativa. Então agradeço a Voito aí pelo aumento no currículo.